Olá, que seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Startup AT. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estar fazendo mais um unboxing aqui no canal de um pacote que nós recebemos da Warp Zone, galera. Como vocês já devem saber, nós somos assinantes lá do clube da Warp Zone e de períodos em períodos aí eles mandam pra gente alguns kits com algumas coisas bem bacanas, beleza, pessoal? Então a gente vai estar fazendo aqui o unboxing dessa caixinha, né? É a segunda caixa que a gente recebeu com os produtos. Essa caixinha já chegou há um tempo aqui, mas aí devido à correria do canal, a gente gravando algumas outras coisas, não foi possível ainda fazer a abertura, né? A ansiedade batendo pra gente abrir aqui essa caixinha, mas a gente deixou pra estar abrindo aqui junto com vocês pra gente conferir junto o que veio aqui nessa caixinha, beleza, galera? Então, bora lá aqui, a gente já tá com a nossa caixa aqui na mesinha, a nossa faca de pão, né? Que é um item aqui do canal, né? Já presente há bastante tempo aqui essa ferramenta, super importante. Então aqui, ó, eu vou estar abrindo aí a embalagem juntamente com vocês. Vou tentar tirar aqui o... A fita adesiva que vem, né? Colada com a caixa. É bem embaladinho, pessoal, eles sempre mandam assim, nesse padrão aí. Mas acho que essa até que foi fácil da gente estar abrindo, ó. Vamos lá. Tirar essa fita aqui também. E aí, beleza, ó. Essa foi bem tranquilo. Vou deixar separado aqui, ó. Faquinha de pão. E vamos abrir aqui, galera. Puxa, eita. Material, como sempre, de excelente qualidade, né? O pessoal lá capricha bastante, né, galera? Então aqui a gente tem a revista Pro Games 3. Muito bacana, né? A Pro Games 1. Essa, na verdade, ela veio depois por conta da gente ter feito a assinatura posteriormente, né? Então aí eu acho que eles mandaram pra gente completar também a coleção. Então, na anterior, no pacote anterior, tinha vindo a número 2, né? A gente tinha perdido a primeira. Então, beleza, que agora veio aqui também nesse pacote, tá? A gente tem a 1, a 2 e a 3 aqui pra coleção. Show de bola. Veio mais alguns cards aqui, né? Muito show de bola. A arte que o pessoal faz lá é super bacana, né, galera? Muito show mesmo. Ah, aqui, na verdade, era um panfetinho do evento, né? A gente acabou não podendo, acho que tá participando. Foi o Warp Max, eles sempre tão fazendo esse evento lá. E aí não deu pra gente tá indo nessa. Mas quem sabe na próxima a gente vai tá participando. Mais alguns marcadores de livro aqui, né? Olha esse aqui do Mario, que da hora. Muito show de bola, né, galera? Aqui a gente tem uma propaganda aqui de canais do YouTube também. Mas, meu, eu gostei desse marcador aqui. Show de bola. Olha aí. Muito bacana. Olha que show. Joey Mac. Legal. Super show de bola, né? Vamos tá vendo aqui os posters, né, que vieram. Eles sempre mandam aí uns posters bem bacanas. Olha aí, galera. Que da hora, hein? Produto de qualidade mesmo. Impressão muito show de bola. Aqui a gente tem o do The King. Muito legal. E aqui atrás eles fizeram um calendário, né, também. Então você pode usar de ambos os lados. Muito show de bola. Gostei. Cara, e esse aqui... Especial, hein? É o mesmo poster do The King of Fighters, só que com detalhe aqui. Ele foi assinado e autografado pelo Velberan, galera. Da hora, hein? E aqui é o mesmo poster atrás com o calendário. Muito show de bola. É isso aí, pessoal. Isso foi o que veio no kit dessa vez. Se você ainda não é assinante lá do clube da Warp Zone, galera, eu recomendo vocês estarem fazendo essa assinatura. Você que gosta de um conteúdo super bacana. Gosta de revistas, assim. Tem um material mesmo de consulta lá. Com bastante informação sobre o mundo dos games aí. Então eu recomendo fortemente vocês. Estarem fazendo a assinatura do clube. Além de vocês darem uma força para o pessoal lá. Vocês vão estar recebendo esse material de excelente qualidade aqui, ó. Como vocês podem ver. Que, meu. Sensacional. Para quem gosta dos jogos das antigas aí. Fazer aquela coleção retrô. E ter um conteúdo bacana sobre os games da época. Vale muito a pena. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Para receber todas as notificações e novidades que a gente vai trazer por aqui. Beleza, galera? Então valeu. Forte abraço. Até mais. E aí